Meus amigos e minhas amigas, o professor Ederson Dias de Carvalho convida para o lançamento nesta quinta-feira, a partir das 19h, na livraria Entre Livros, de seu livro O Espaço Literário em Os que Bebem como os Cães, de Assis Brasil, sobre a luz da topoanálise. A apresentação é da professora Raimunda Celestina. Então, Ederson Dias de Carvalho, Livraria Entre Livros, nesta quinta, a partir das 19h, na Livraria Entre Livros. Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje vamos conversar com a professora Antônia Valtéria Alvarenga. Ela organizou um livro chamado, são dois volumes, coisa maravilhosa, do livro História em Experiências Significativas, Metodologia e Tecnologias para o Ensino de História, livro este editado pela Edufip e as pessoas podem acessá-lo gratuitamente através do site da Universidade do Estado Piauí, UESP. Vamos conversar também com o professor Marcelo Souza Neto, que é o editor responsável pela Eduesp, que é a editora da Universidade do Estado de Piauí, Eduesp. E JA, nosso querido cartunista, fala sobre caricaturas nas artes de março. Já, já, vamos ter o resultado dos escolhidos para fazerem parte de uma exposição que ficará durante todo o mês de março lá no Teresina Shopping. E o tema deste ano é personalidades nordestinas. Olha, vai ter coisa fantástica. Logicamente que não vai faltar Luiz Gonzaga, Lampião e tanta gente boa, tá? Agora, relaxem e aproveitem, pois o seu Sarau 16 está entrando no ar! Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Os professores Antônia Valtéria Melo Alvarenga, João Batista Vale Júnior e Tiago Nunes Soares organizaram e foi recentemente lançado dois volumes da obra intitulada História em Experiências Significativas. Olá, Otávio César, olá a todos e a todas que assistem o programa Sarau 16. Pois é, Otávio, para nós foi uma grata surpresa quando nós encaminhamos o convite, eu, professor Tiago e professor João Batista Vale Júnior, aos nossos colegas de História, especialmente aqueles que trabalham com ensino de História, e tivemos uma boa recepção, porque recebemos um volume de textos significativo, que foi suficiente para organizar dois volumes. quando nós começamos a organizar as temáticas dos textos recebidos. Sim, coisa boa. Só para mais uma informação, estes livros são editados pela Eduesp, que é a editora da Universidade do Estado do Piauí, sobre a direção do professor Marcelo Souza Neto. Professora, então, eu fico feliz também pela senhora com essa grata surpresa, de repente, dois livros, dois volumes, com tanta gente que de repente quis colaborar, quis participar do livro. Exatamente, esse projeto, Otávio, é um projeto que tem origem na Universidade Estadual do Maranhão, no campus de Caxias. Essa foi uma ideia minha e do professor Tiago Soares, da gente pensar como difundir, como discutir, analisar as experiências dos alunos que fazem estágio em gestão, práticas pedagógicas e também aqueles que estavam no PIBID, que é um programa de iniciação à docência. A ideia era trazer, e daí o nome do livro, a gente queria trazer essas experiências como experiências extraordinárias, porque é um olhar diferente. É um olhar de um sujeito que está num processo de formação, que ainda não é um profissional, que ainda não está olhando do lugar do profissional, mas que também não é o aluno lá da educação básica, embora ele ainda tenha, com esse espaço, com a escola, um vínculo muito intenso. Então, a gente queria verificar como é que eles olhavam o ensino, dialogavam com quem estava lá do outro lado, para que isso pudesse ajudar como referência nos nossos trabalhos. Embora seja um projeto nascido na Universidade Estadual do Maranhão, no campus de Caxias, foi um projeto que agregou experiência de profissionais de várias instituições do país. Nós temos professores da Federal de Goiás, da Federal de Pernambuco, da Federal Rural do Rio de Janeiro, da Unilab, da Unicamp, da própria UESP, e o professor Marcelo, como sempre, que é um editor muito competente, ele achou bastante interessante esse trabalho e conseguiu viabilizar a publicação pela Universidade Estadual do Piauí, que é uma instituição também a qual eu estou vinculada, tanto eu como o professor João Batista Vale Júnior. Sim. Eu estive recentemente, na Sarau 16, conversando com o professor Marcelo, que nos falou sobre todo o trabalho realizado em 2022, bem como os planos para 2023. E uma coisa na nossa conversa chamou muita atenção, que é a disponibilidade de acesso gratuito das obras da Eduesp para os estudantes, para quem quiser acessar esses livros, ter conhecimento, como é o caso desses dois volumes, da parte dessas experiências no ensino da história, não é, professor? Eu achei isso louvável. Exatamente. A Universidade Estadual do Piauí tem essa política. A editora, ela prima pelo acesso livre, é uma das condições da publicação lá, é que os autores autorizem o livre acesso para todos aqueles que se interessem pela temática. E eu acho que isso também é gratificante para nós, pesquisadores, para nós que escrevemos, para nós que estudamos. É que o resultado do nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e possa ajudá-lo no seu processo de crescimento profissional, de ampliação do conhecimento. E a editora, com essa filosofia, nos dá muito prazer em ter nossos livros publicados por ela. Eu pergunto, professor Antônia Valteria, baseado nesses artigos, nesses 22 artigos, que compõem os dois volumes, algum livro virá baseado no conhecimento, no estudo? Porque muitos desses alunos também, eles colocaram suas dificuldades, suas expectativas, na espera talvez também de uma resposta. Na verdade, esses trabalhos, eles nos ajudam muito a entender como é que aquele que está lá do outro lado, porque nós somos de cursos que formam professores, nós somos pesquisadores, mas nós formamos professores para atuar na educação básica. E a gente não pode perder esse foco. A função da universidade é estar preparando o recurso humano para atender as expectativas da sociedade através da formação das crianças e dos jovens. Então, no momento em que a gente escuta o que aqueles que estão do outro lado têm para nos dizer a respeito das suas necessidades, a respeito do tipo de formação que nós estamos disponibilizando para os profissionais que vão atuar nessas áreas, nós vamos conseguindo ter respostas que nos possibilite a produção de outros materiais, que nos possibilite também reorganizar a nossa prática na universidade e que nos ajude a enxergar melhor esse grupo com o qual nós precisamos lidar cotidianamente. Então, Otávio, com certeza outros trabalhos poderão surgir a partir desses textos que estão sendo produzidos, ou que foram produzidos, melhor dizendo, e que estão sendo disponibilizados através desses dois volumes. Sim. Alguma temática mais comum nesses 22 artigos? Algo que lhe chamou a atenção? Algo que está nos dois volumes? Que é uma preocupação maior desses alunos? Um tema que é recorrente, que é romper com as formas tradicionais de ensino, quando você trabalha com as políticas públicas, elas já trazem aí o chamamento das universidades, dos professores, para incluir discussões que ficaram fora dos modelos tradicionais, como, por exemplo, a questão da mulher, as questões étnicas, as questões de gênero, e do ponto de vista das metodologias e das tecnologias, uma resposta que foi dada por aqueles com os quais os estagiários, os alunos das práticas, e também do programa de iniciação à docência estava lidando, que era de se levar para o ensino da história novas metodologias, a inclusão de novas tecnologias, que é uma coisa que nós, professores de história, ainda temos dificuldade, de trabalhar as novas metodologias, de ver como o avanço tecnológico promovido nas diferentes áreas da vida pode ser aplicado ao ensino da história. Então, a gente recebeu um conjunto de textos significativos tratando dessas temáticas. Sim. Logicamente que, no mundo de hoje, a gente vive no mundo da internet, da internet, a cibernética presente e tal. Logicamente que há uma preocupação em tornar a sala de aula um espaço mais agradável, mais dinâmico, mais lúdico também. Justamente usando a tecnologia, não é, professor? Exatamente. De uma aplicação do que a gente chama de metodologias ativas, que é um estudo mais significativo, que vai partindo das necessidades reais dos nossos alunos, dos seus interesses, daquilo com o que eles lidam no dia a dia. Isso de uma forma prática, que a teoria possa ser aplicada à prática, ao cotidiano deles, que eles possam se ver na história que nós estamos trabalhando, que eles se sintam sujeitos. Então, é nesse sentido que a gente percebeu, nesse conjunto de textos, o interesse dos alunos que estavam em processo de contato com os autores dos textos. É bom também dizer para você, Otávio, que embora esses livros tenham sido produzidos a partir das experiências de alunos estagiários, de alunos das práticas pedagógicas, de alunos da iniciação à docência, todo esse trabalho foi acompanhado por professores pesquisadores. Nenhum texto desse, nenhuma atividade dessa foi realizada de forma, digamos assim, isolada pelo aluno. Você pode perceber, quando você vai manuseando os textos, que todos os textos são produzidos em parceria, entre um professor, um aluno, ou um professor e um conjunto de alunos. Para que a gente também não tenha aí resultados de uma experiência, de uma prática longe da teoria. A nossa ideia é que a universidade possa estar alimentando esses espaços e, ao mesmo tempo, se alimentando das experiências que são ali desenvolvidas. Então, é um resultado de parcerias, parcerias entre universidade e escola, pesquisador, aluno, pesquisador, professores que estão lá na escola, no chão da escola, e professores, pesquisadores e os próprios alunos da educação básica. Sim. Especificamente na disciplina História, eu tenho percebido, de uns tempos para cá, que mudou um pouco a forma do livro sobre História. um escritor que vai fazer o livro, esse livro tem sofrido sem perda, logicamente, do fato histórico real, mas a abordagem tornou-se uma coisa diferente, digamos, menos sisuda, a abordagem do fato histórico nos novos autores da história do Brasil, digamos assim. É verdade isso? É verdade. Isso se deu a partir do que a gente chama de uma revolução no campo da produção historiográfica, que tem início lá na segunda década do século XX, com o movimento que a gente chama de Escola dos Análises, e que vem se aprofundando ao longo do tempo, percorreu todo o século XX e vem se mantendo no século XXI. A história hoje é pensada de uma forma mais ampla, mais geral. Um dos primeiros resultados disso é o rompimento com verdades absolutas, verdades únicas, com as unilateralidades. É uma compreensão da história de forma mais plural, onde você precisa entender as diferentes possibilidades, as diferentes expectativas, os diferentes olhares de todos aqueles que estão envolvidos nos fenômenos que estão sendo estudados e pesquisados. Então, é uma história mais tolerante, uma história mais inclusiva, uma história que prima por uma perspectiva mais democrática. A gente tem que ver, por exemplo, que o Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo, e essa história, até então, ela era contada pelo viés do colonizador. Sim. E outros sujeitos integraram essa experiência. Embora a visão do colonizador seja importante, porque ele também é sujeito desse processo, é preciso considerar os outros sujeitos que integraram essa experiência e tentar compreender como eles se localizaram nela, como eles perceberam aquela relação e como isso se reflete na vida da sociedade hoje, naquilo que nós somos hoje. Sim. Professora, dizem que a história real de um país nunca será contada, a história verdadeira. Isso tem... Procede? Porque a noção de verdade é uma... Assim, uma das coisas que eu disse para você ainda agora, a gente tinha uma visão da história que tinha uma relação muito específica com a noção de ciência que a gente tinha no século XIX. Não estou aqui querendo dizer que a ciência não seja um conhecimento importante e que possa direcionar as sociedades para os seus fluxos. Mas o que nós... O que eu estou querendo dizer para você é que quando nós trabalhamos com conhecimento dentro do campo cultural e social, essa ideia da verdade é uma ideia diferente daquela ideia que a gente tem quando a gente trabalha com as ciências exatas, com as ciências da natureza. Porque nós trabalhamos verdades, nós trabalhamos diferentes maneiras de sentir os processos, diferentes maneiras de viver a experiência que está sendo narrada pelos historiadores. então quando você diz assim a história de um país nunca vai ser contada na sua integridade é porque há uma infinidade de possibilidades de se experimentar aquilo que está sendo narrado em uma pesquisa, em um relato que é produzido por um historiador. Por mais competente que ele seja, por melhores que tenham sido os seus estudos, ele nunca vai conseguir alcançar a pluralidade desses aspectos. Então a gente sempre narra e isso eu não estou aqui relativizando os compromissos, os métodos, os objetivos dos pesquisadores, mas nós sempre precisamos escolher uma perspectiva para trabalhar. Nós sempre temos uma teoria, nós sempre temos uma posição política e nós falamos dessa posição, nós falamos de um local, então por mais objetivos que possamos ser e essa objetividade ela não é uma objetividade inquestionável nas ciências humanas, nós nunca vamos conseguir alcançar a pluralidade e a riqueza que é a experiência da vida. Perfeito, professora. Muito obrigado pela entrevista, parabéns, dois volumes de História em Experiências Significativas, Políticas, Educacionais e Ensino de História, volume 1 e volume 2. Esses dois livros estão à disposição de alunos, professores, pesquisadores no site da UESP, da EduESP, que é a editora da Universidade do Estado do Piauí. Sarau 16 conversou com a professora Antônia Valtéria Melo Alvarenga. Muito obrigado pela entrevista e boa noite, professora. Boa noite, eu que agradeço em meu nome e em nome dos meus colegas, professor Tiago Soares e João Batista Júnior. Sarau 16, só para vocês. Meus amigos, minhas amigas, vamos fazer um pequeno intervalo para nunca esquecer Mestre Chicanísio é Vapti Vapti. Mestre Chicanísio Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com o professor Marcelo Souza Neto. O professor Marcelo é professor de História da UESP e também coordena a EduESP, que é a editora da Universidade do Estado de Piauí, EduESP. Então, vamos conversar, procurar saber como foi o ano de 2022, o trabalho editorial da EduESP, os planos para este ano. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os telespectadores do Sarau 16. É um prazer, é sempre uma alegria poder estar aqui no seu programa e poder falar um pouco sobre a editora da Universidade Estadual do Piauí. Bom, de início, o ano de 2022 foi um ano de muitas conquistas, não só para a editora, mas para a comunidade universitária como um todo. Apesar de que ainda vivíamos um período de muitas incertezas em razão da pandemia, a nossa editora teve uma boa procura. E eu entendo que uma das grandes conquistas que nós realizamos no ano de 2022 foi a divulgação entre a comunidade acadêmica dos trabalhos da editora, que tem mobilizado, que tem motivado muitos pesquisadores que já não tinham mais expectativa de publicar as suas pesquisas, de retomar esse processo de revisão e a tentativa de publicação. O ano de 2022, pessoalmente, eu considero que tivemos conquistas importantes no que se refere, inclusive, ao número de publicações. Nós publicamos 22 e-books na nossa editora e quatro anais de eventos. Pessoalmente, eu considero a ideia do e-book uma ideia muito interessante para uma universidade pública, uma vez que nós apressamos o processo de editoração, nós antecipamos várias etapas e o processo de distribuição desses e-books ele se torna muito mais simples e com um raio de abrangência muito maior. Mas essa conquista, Otávio, ela vem se acumulando, né? Uma vez que o ano de 2020, um ano de muitas incertezas, um ano de muita preocupação com a saúde de todos nós, a editora iniciou os seus trabalhos com a publicação dos e-books. Foi uma decisão da administração superior investir no livro digital, uma vez que, diante do isolamento social, mediante o distanciamento que vivíamos, era importante que os professores, que os pesquisadores, que os servidores, a comunidade acadêmica como um todo da universidade, tivesse um espaço de divulgação das suas pesquisas. E a ideia de uma editora universitária na nossa instituição e que essa editora trabalha, sobretudo, com o livro digital, tem ganhado cada vez mais a aceitação, tem repercutido cada vez mais no interior da universidade. E nós, entre o ano de 2020 e o ano de 2022, nós já acumulamos a publicação de 69 e-books e 43 anais de eventos. Isso tem permitido que os nossos pesquisadores, as nossas pesquisadoras, tenham tido uma visibilidade no mundo acadêmico muito interessante, não só no Piauí, não só no Brasil, mas como em diversas partes do mundo, tá? Tá. E, bom, eu fico muito, muito feliz, inclusive porque, desde o ano passado, que a gente se aproximou, nós estamos também juntos nessa fase da divulgação, entrevistando os autores dos livros, o que, para nós, é motivo de muita satisfação, e também de ver, né, que vocês disponibilizam gratuitamente o acesso a esses livros tão importantes para o nosso estado, para o nosso país, né? Sim. E eu faria uma ressalva na sua fala de que a decisão institucional de que os e-books da nossa instituição, não, eles são gratuitos, né? Então, eles têm acesso, né? O acesso deles é, deles são gratuitos, são livros, são publicações de domínio público, é óbvio, que valoriza a ideia do trabalho, o esforço desses pesquisadores. E há uma... o mercado editorial universitário, eles têm, pelas especificidades dos temas, né, um público extremamente seleto, né? Então, muitos desses pesquisadores, eles não estão com uma preocupação maior com a venda desses livros, né? Na realidade, a preocupação maior é com a divulgação do conhecimento científico, é a divulgação das suas pesquisas, e o desejo, né, o sonho de uma editora universitária na nossa instituição já é bastante antigo e que se concretizou, né, efetivamente, desde o ano 2019, com o processo de montagem, e aí nós já temos aí, né, dois anos de funcionamento da editora, entrando agora no seu terceiro ano, com muito sucesso, com muito boa aceitação, né, pelo público acadêmico, e não só acadêmico, uma vez que é também a política da editora, da Universidade Estadual, acolher os trabalhos, né, também daqueles que não fazem parte da academia, que não fazem parte da comunidade universitária uespiana, né? Agora, todo o processo de editoração, de avaliação, ela passa pela avaliação de pares. Então, aqueles que desejarem publicar por nossa editora, eles devem procurar mesmo o próprio site da universidade ou o site da editora, né, www.editora.usp.br para encontrar as informações lá, entrando com o pedido, solicitando o pedido de análise, o material vai ser encaminhado para um conselho editorial em que um analista, que um parecerista da DOC vai analisar a obra, né, tendo mérito científico, é posto em votação dentro do conselho editorial para a gente seguir a tramitação de editoração, de registro e publicação da obra. Sim. Então, quer dizer, você está entrando no terceiro ano da criação da EDUESP, da editora, né? Então, você, cada vez mais, o teu volume está crescendo, né, de obras prontas. E, com isso, isso também vai sendo divulgado, vai sendo espalhado, o que vai encorajando outros alunos para que façam a mesma coisa, né, para que também edite seus trabalhos, suas pesquisas, suas teses e tudo mais, né, professor? Veja, nossa universidade possui hoje mais de mil professores, mestres, doutores, especialistas, né? Todos esses professores orientam, né, não só a nível de graduação, mas de pós-graduação, né, outras pesquisas. E muitas dessas pesquisas, muitas vezes, ficam engavetadas, né? Então, o objetivo maior ou um objetivo entre os principais da nossa instituição é fazer que essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas ganhem a visibilidade do mundo, né, do mundo acadêmico, tá? Então, veja, nesse sentido, muitos professores, muitos pesquisadores que já concluíram as suas pesquisas, que prestaram, apresentaram os seus relatórios, concluíram, né, toda a tramitação formal de uma pesquisa, muitas vezes esbarra na divulgação dessas pesquisas no espaço de publicação. E convido, coloco à disposição a editora da Universidade Estadual para ser esse espaço de divulgação das pesquisas realizadas, não só no interior da Universidade Estadual, mas por toda a comunidade que é o Iens. Sim. Uma curiosidade, em relação à feitura, à diagramação, todo esse trabalho é feito pela editora, né? Então, veja, dentro da nossa instituição, em regra, quando essas pesquisas estão sendo concluídas, elas já têm uma formatação já minimamente apresentada, né? Sim. O pesquisador, ele pode apresentar a pesquisa com essa formatação provisória, né? Para que a gente possa dar entrada na tramitação, avaliar o mérito científico, avaliar o mérito de área, que é muito importante. Então, são doutores dentro da área de especialidade de cada pesquisador que opinam sobre o mérito da publicação ou não, é importante que se seja dito. Muitas pesquisas, muitos pesquisadores procuram a editora, mas que o Conselho Editorial, entendendo que não é a oportunidade ou o escopo de publicação, muitas vezes pedem correções e muitas vezes, inclusive, percebem que não faz sentido a publicação em formato de livro, né? De algumas dessas pesquisas. Aprovada a publicação de uma pesquisa, de uma obra, né? Aí a gente entra para esse processo de registro, de diagramação da obra final. E aí a gente publica, né? Divulga essa obra no site da editora que fica, né? Que é de domínio público para aqueles que queiram ler as obras online, inclusive em aparelho celular, que é um sistema responsivo, inclusive para que seja lido, né? Em aparelho celular ou baixe a obra para o seu computador e você aí pode se desejar fazer a impressão para poder ler em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que, pessoalmente, eu entendo que a universidade, ela se aproximou demais dos diversos públicos interessados ao redor do mundo por meio da sua digitalização. E quanto ao livro físico? O livro físico é um desafio que a gente está se propondo, né? A tramitação ao longo desse ano de 2023, né? Desde que a gente publique a partir de um parque gráfico próprio. Nós temos um compromisso não só da administração superior da universidade estadual, na pessoa do reitor, professor Evandro Alberto, como do governo do estado, de equipar a universidade estadual. E dentro desse planejamento há o desejo de adquirirmos um parque gráfico que possa dar conta, dar vazão dessas publicações. Mas, em um primeiro momento, nós também temos a ideia, nós também temos o desafio de lançar editais de publicação, né? Em que o pesquisador possa receber um valor, um quantitativo que possa lhe auxiliar nesse processo de impressão do livro, né? Então, o pesquisador, com o livro registrado, com o livro avaliado pela instituição, com o livro diagramado, ele possa, com o auxílio financeiro, também da universidade do governo do estado, poder procurar uma gráfica, né? Para fazer apenas a impressão do seu livro, né? Então, essa é uma forma de que a gente, em algum sentido, antecipa as diversas etapas do processo, né? De editoração de um livro, que é um processo demorado, mas, na pesquisa acadêmica, a demora da divulgação dessas pesquisas traz um prejuízo científico, né? Dos maiores. Então, a gente tem o desejo de que essas pesquisas cheguem ao público interessado nelas o quanto antes, posicionando a universidade de uma forma protagonista dentro das áreas de pesquisa, das diversas áreas de pesquisa, mas também como uma forma de que a gente possa levar essas publicações aos lugares mais distantes do globo, tá? Então, assim, o livro digital e o livro físico não concorrem dentro da nossa instituição, dentro da nossa editora. Eles são... Elas são formas de publicação, né? Veículos de publicação diferentes e que têm os seus públicos, né? Os diversos públicos interessados. Então, para 2023, o nosso desafio é valorizar, continuar com o trabalho junto da comunidade acadêmica com os e-books, mas, além desses e-books, nós também possamos publicar, né, esses livros em formato impresso. Certo. Maravilha. Então, nós aqui desejamos a Edwesp, na sua pessoa, que haja muito sucesso, que haja muito trabalho e que a gente possa entrevistar muitos autores aqui para que a gente possa também colaborar na parte da divulgação dessas obras. Ok. E em 2023, nós já temos as nossas primeiras obras publicadas, né? É óbvio que o processo de tramitação dentro da editora está acontecendo com diversas obras, mas nós já temos dois livros publicados agora no mês de janeiro, né? E tudo indica que vamos ter ainda muitos outros livros, muitas outras pesquisas e eventos divulgados por nossa editora no ano de 2023. E o Sarau 16 é sempre um parceiro, né? Você, como um amigo, como um promotor cultural importante do nosso estado, é sempre um parceiro e a gente está sempre informando, fazendo votos para que os nossos pesquisadores, os nossos autores da editora tenham sempre em você esse espaço de divulgação de suas pesquisas. Perfeito. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com o professor Marcelo Souza Neto, responsável pela Edueste, que é a editora da Universidade do Estado do Piauí. Sarau 16, só para vocês. Vem aí, mais um intervalinho. É intervalinho mesmo, porque não demora nada, é curtinho. Vem aí, mais um intervalinho. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 e eu, em particular, estou muito feliz porque eu vou conversar com um cara que eu gosto, que admiro, que é o cartunista JA. Cartunista, caricaturista, enrolista, e é coisa que não acaba mais. É um monte de ista, meu amigo. É ista demais. É ista demais. É o que a gente tem que fazer para poder pagar as contas. Então, meu filho. Certo. Então, como é de praxe, vem aí Artes de Março, no Terezina Shopping, e que você traz o concurso de caricaturas. Não é isso, meu jovem? Exatamente, Otávio. Eu estou aqui para fazer um convite todo especial aos artistas de Terezina, aos artistas do Piauí, para participar do concurso de caricatura do Arte de Março, que é um evento que acontece anualmente no Terezina Shopping, e ele abre um espaço para as caricaturas, para as pinturas e esculturas, ou seja, uma arte de forma em geral. E, esse ano, estou novamente fazendo esse convite aos artistas piauiense, e tem um tema, as caricaturas são de personalidades nordestinas. E nós temos um vasto material a ser trabalhado, o Henrique Gonzaga. Nós temos alguns artistas aqui, de Terezina, do Piauí, João Cláudio, Nonato Oliveira, Maria da Inglaterra. Enfim, eu acho que a gente não falta personalidade para que o caricaturista piauiense possa participar e enviar o trabalho para o concurso de caricaturas do Arte de Março. Sim, quer dizer que, neste ano, personalidades nordestinas. Exatamente. Quer dizer, logicamente, que vai entrar Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, tudo que você imaginar, contando que essa personalidade seja nordestina. E aí nós temos um vasto número de pessoas que o artista pode fazer a caricatura. Certo. Então, o que... Bom, feitos as inscrições, qual é o início... Aí vai tudo para a exposição do Terezina Shopping, não é isso? Olha, do material que a gente vai receber... O material selecionado, né? Os premiados e os exprimidos, né? A gente vai fazer uma seleção e vamos expor até 50 trabalhos, 50 caricaturas. Vamos colocar no site e aquele desenho mais voltado, aquela caricatura mais voltada no site do Terezina Shopping, que é o terezinashop.com.br, vai ganhar mil reais. Isso é uma caricatura, o trabalho mais voltado através do site que o Terezina Shopping, durante o período do Arte Março, vai ganhar mil reais. Esse período é o mês de março inteiro? É, exatamente. E aí, Otávio... Nesse mês todo, então, as obras ficam expostas lá, né? Olha, tem uma data aqui, né? Sim. E aí ela vai ser exposta no período de 3 de março a 31 de março. Perfeito. É, o mês. E aí estará no site e aí o trabalho, a caricatura mais voltada vai ganhar mil reais. Sim. Lembrando ainda como nas edições passadas, o artista pode fazer a caricatura no papel, na tinta, no lápis, enfim, no material que ele achar mais interessante. Pode deixar nos quiosques de informações do Terezina Shopping. antes ele entra no site, clica lá no linkzinho e vai imprimir a ficha de inscrição, vai anexar alguns elementos como o comprovante de endereço, né? E a xerxa do documento dele, vai juntar com o desenho do caso físico e pode deixar naqueles quiosques de informações do Terezina Shopping até o dia 28 de fevereiro. Sim. Mas você também pode enviar o trabalho online, você através do e-mail, Otávio, Terezina Shopping, você entra lá no espaço do Terezina Shopping, lá tem um link, mas também você pode mandar por e-mail, tá? Vou só encontrar aqui, encontrei aqui, o e-mail que você pode enviar ao trabalho é marketing arroba terezinashop ponto com ponto br. Você anexa os seus trabalhos, se você fizer o desenho digitalmente, ou se você fizer no papel, escanear, trabalhar em algum programa gráfico, você anexa o seu desenho, anexa junto com a ficha de inscrição, mais a cópia do documento de identidade, e aí é só boa sorte aí para esse artista, e a gente vai fazer a seleção dos 50 melhores trabalhos, vamos colocar no site do Terezina Shopping, e o mais votado vai ganhar aí mil reais. Quer dizer que não tem, então não vai ter uma votação de júri, não, né? Não. Somente a internet, o pessoal, o povo. Exatamente, esse ano, assim como o ano passado, não vai ter mais jurado, né? A gente teve essa metodologia para, a gente ainda estava num estado pandêmico ainda, no ano passado, e a gente não se reuniu com o jurado. E essa modalidade foi mantida esse ano. Então, quem vai indicar o melhor trabalho são os votos da pessoa que entrar no site do Terezina Shopping, que é o www.teresinashopping.com.br. Tá certo. Você, me lembro quando você fazia no final da exposição, dos premiados do Salão Mediplan de Humor, que você coordena, que é uma coisa maravilhosa, que insere o nosso Piauí no mundo, porque você recebe trabalhos do mundo inteiro, aí você fazia, você excursionava, as obras passeavam pela cidade, pelo estado. A gente fazia uma exposição itinerante que era muito interessante. sem dúvida. A gente ia nas escolas, falava sobre o desenho de humor, ia nos pontos culturais da cidade, nas faculdades, na universidade, escolas. Já veio aqui duas vezes para a escola do meu bairro. A gente já foi a escolas em outras zonas, zona sul, zona leste. Muito bom. Então, onde tinha um espaço onde couber-se o humor, a charge, a caricatura, a história do quadro, de mentirinha, aí a gente estava lá. Aí veio a pandemia e a gente teve que suspender. Eu sei. Mas, esse ano, o salão, o médico plano de humor, se transformou em humana saúde, né? Ele completa 15 anos, e então a gente está pensando em várias ideias interessantes para o salão, e quem sabe que a gente não possa voltar com essa exposição itinerante para levar ao maior número de pessoas possíveis os desenhos do salão. É porque eu estou pensando assim, se em relação a esse salão aí do Artes de Massa, do Terezina Shopping, você também pensa nisso aí? Penso, penso, penso. E passear com as obras por aí? Inclusive, Otávio, eu vou sugerir para que essa exposição se torne itinerante que os desenhos enviados em meio, eles são impressos com papel de altíssima qualidade, os originais são emoldurados juntamente com esses enviados pela internet, e aí se torna um material de altíssima qualidade, não só pelo traço do artista, mas pelo embelezamento estético, como a moldura, como o quadro bonito que fica no desenho. E aí eu vou sugerir também que possa acontecer essa exposição em outras datas também, em outros locais, em outros lugares. Sim, sim, sim. Inclusive, quando uma cidade de repente faz aniversário, uma época de festa no local, que isso possa ir, ainda mais com essa temática tão importante que diz respeito a nós, personalidades nordestinas, então, isso é a elevação da nossa alma. E nos outros anos, Otávio, apareceram trabalhos belíssimos, não só do ponto de vista artístico, mas também trazendo uma mensagem. Então, os artistas piauientes, que são muitos, eles têm muito disso, de fazer bons trabalhos e também que expressem uma mensagem através das suas caricaturas. entre eles, você, que é um papaprêmio que vai para... O J.A. ganhou o prêmio na área, o Salão de não sei aonde, Pindamonhangaba, Piracicaba, Iguaba, ali é aba para tudo que é lado e tome prêmio. Eu sempre coloco, Otávio, para os artistas, para os meus amigos, traço, da tinta, enfim, que a gente deve ocupar e lutar para ocupar todos os espaços possíveis. Então, se tem um concurso de caricatura, participe. Se tem um concurso de chá, de cartão, de tirinhas, participe. Se tem um concurso de cartaz, participe. Eu acho que a gente deve estar sempre exercitando esse nosso poder criativo que nós temos, os artistas possuem. Você fez um favor muito grande para nós que foi justamente preencher essa lacuna com o fim do Salão do Salão de Humor do Piauí e você veio com o Salão Mediplan. Isso aí foi fantástico o que você fez. Foi. E eu aproveitei a minha experiência de vivência do Salão de Humor do Piauí e tentei melhorar, por exemplo, a questão do catálogo. O Salão de Humor do Piauí, pelo que eu sei, só tem um catálogo e um outro jornalzinho. e quando eu ajudei a fundar o Salão do Salão de Humor Mediplan, que hoje é Humana Saúde, eu disse, não, todos os anos nós vamos trabalhar para que aconteça, seja feito um catálogo para que o artista veja seu trabalho e para que a gente possa também dizer, olha, fulano de tal foi premiado em 2010, 2020, e a gente possa fazer essa pesquisa. Hoje, infelizmente, nós não podemos mais dizer qual artista foi premiado em ano tal, Salão de Humor do Piauí, porque não existe um catálogo. No máximo, no máximo, uma matéria de jornal e aí você vai ter que pesquisar no jornal. Sim, sim. Eu falei aqui em Milô, em Jaguar, em Ziralda, etc. E aí me veio uma curiosidade, qual é o teu cartunista preferido? O cartunista preferido se chama Cidalcio Machado. É um paulista em Campinas Grande, Campina Grande, São Paulo. Ele é genial fazendo cartum, fazendo história em quadrinho, fazendo caricatura. E é de uma simplicidade, de uma vontade enorme que ele consegue, além de ser gente boa, como a gente coloca no jargão aqui na URX, ele consegue repassar informações que possam melhorar o nosso trabalho. eu encontrei primeiramente, já era apaixonado pelos desenhos dele aqui durante o Salão de Morro Peu, e eu encontrei ele aqui na abertura do Salão quando eu fui premiado em primeiro lugar na categoria Charge. E aí reencontrei novamente ele e a esposa dele no Rio de Janeiro, quando eu encontrei também o Angeli, que foi o meu cartunista. O Angeli é o rebordoso? Exatamente, que infelizmente teve que deixar de desenhar porque teve alguns problemas de saúde. Isso, isso. Então, Dalcio Machado e Angeli são as minhas inspirações e os meus cartunistas preferidos. A partir dele você começou a fazer os seus garranchos. Exatamente, quando a gente se inspira em uma pessoa a gente conversa a mesmo... Só aqui para nós quando ele faz o desenho Ah, estava vendo os teus garranchos ontem. Esse cara é fera, esse J.A., é bom demais. Você é fera, você é fera e eu tiro o chapéu das minhas inspirações, meu amigo Atávio. Continua. Bom, aí outra coisa, o J.A. também faz ilustrações, faz capa para livros, tem livros... Xilografura, eu gosto muito da xilografura, da literatura... A xilografura é uma coisa muito nordestina, não é? É, muito nossa. das revestinhas do... Cordel, literatura de Cordel. A capa sempre era a xilografura ali, não era? Eu conheci o trabalho da Yolanda Carvalho, artista aqui do Piauí, e me apaixonei ainda mais pela xilografura. E aí, quando entrei na Universidade Federal do Piauí, eu tive a oportunidade de ampliar essa amizade e ela fundou, juntamente com alguns alunos da Universidade Federal, o Nucrap, que é o Nucro de Gravura e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, que existe até hoje. Então, quando possível, a gente se reúne para discutir, para produzir. A gente participou agora de uma troca de gravura com o pessoal de Tocantins, que é o Nugrato, que foi fundado por um ex-aluno da professora Yolanda Carvalho e a gente pôde trocar gravuras. O Nugrato fez dez gravuras e o Nugrato fez dez gravuras e a gente fez essa troca e a gente pôde se reunir e produzir. Então, a estilografura também é uma das minhas grandes paixões. Perfeito. Muito bem. Então, vem aí Artes de Março. Artes de Março. Você que faz caricatura, participe, entre no site do Teresina Shopping, que é o teresinashopping.com.br. Lá tem o regulamento da caricatura desse ano com o tema Personalidade Nordestina. Você pode enviar o seu trabalho através do e-mail que tem lá no regulamento ou você pode enviar, deixar o original nos quiosques de informações do Teresina Shopping no horário do shopping, de 10 às 22 horas. E você que vai deixar no shopping tem que imprimir só a ficha de inscrição e anexar um comprovante de endereço e documentos seus. Mas é muito fácil. Ler o regulamento, você não paga nada para participar. e o desenho mais votado no Teresina Shopping no período de 3 de março até 31 de março vai ganhar mil reais a caricatura que tiver mais votos. Valeu. Pois é. Jota, tu não presta, mas eu te amo. Isso é o seu amigo, Otávio. Você, só lembrando aqui para os nossos telespectadores, a gente se reúne desde as primeiras edições longe do salão Mediplan de Humor. Você abre esse espaço para que a gente possa divulgar o salão, possa divulgar as artes aqui do Piauí. Quando eu estou lançando o livro, a gente se reúne. Então, você é o irmão, um amigo do coração. Longa vida a essa amizade. É você, meu amigo. Meus amigos e minhas amigas, o Sarau 16 conversou com essa grande figura, esse grande artista J.A. Sarau 16, só para você. Bom, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que é feito com todo carinho, eu juro, só para vocês. Como eu faço, eu sempre agradeço a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo, começando pelo nosso editor, que é o Fernando Rosa. Lá no Switch nós temos Cadu, Leonel e Maria Luísa. No Master, Carlos Henrique. Diretor Operacional, Jairo Araújo. Diretor Técnico, Fernando Segueira. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Piauí, deputado Franzé Silva. Boa noite, muito obrigado e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.